Música Nosso carinhoso bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que acompanham o nosso canal TV e Piaça Espírita Nesse vídeo gente, eu queria falar com vocês a respeito das nossas escolhas Nós fazemos escolhas desde a hora que a gente se levanta, não é? Que tipo de roupa que vamos vestir, se nós vamos fazer esta ou aquela tarefa naquele dia Até mesmo na hora de tomar café, aqueles que tem a benção de poder escolher, vai escolher comer isso ou comer aquilo, né? Então a vida, ela vai apresentando aí motivos para que a gente faça escolhas a todo o momento Às vezes ela apresenta sim alguns problemas, algumas dificuldades, onde a gente não tem muita facilidade de escolher Muitas vezes os problemas, eles se constroem através das nossas atitudes Que nós erramos em determinada escolha e aí surge um problema maior do que aquele qual nós queremos evitar A vida é surpreendente, muitas vezes ocorre de a gente fazer uma escolha E daquela escolha que a gente fez, a gente consegue resolver a nossa vida, resolver os nossos problemas Conseguir momentos de alegria, de felicidade Mas também, dependendo da forma e daquilo que a gente escolher, também podemos trazer momentos de tristeza e dificuldade E nessas escolhas diárias que nós fazemos ante os problemas que a vida nos representa Nós vamos aprendendo, nós vamos compreendendo e nos surpreendendo com a vontade de Deus Cada vez que nós fazemos uma escolha, nós esperaremos uma consequência Cada vez que a gente experimentar a consequência, nós saberemos se escolhemos certo ou se escolhemos errado Então a partir desse momento que a gente faz a escolha e aguardamos o resultado Nós ficamos pensando o que vai acontecer em relação àquilo que nós resolvemos fazer Vou trazer aqui um exemplo prático A pessoa está em determinado emprego Surge para ela uma oportunidade em outro trabalho Em outra tarefa, diferente daquela que ela está fazendo Ela entra no dilema para saber se realmente vale a pena abandonar aquele trabalho Para poder pegar uma outra coisa para fazer Uma outra tarefa, uma coisa diferente Aí a pessoa, de repente, faz a escolha dela ou de ficar ou de sair Aí vem então as dúvidas e aqueles momentos em que a pessoa fica aguardando a consequência daquilo que ela escolheu Bom, para que a gente entenda essa questão É que muitas vezes a gente faz as nossas escolhas E não colocamos a espiritualidade junto com essas escolhas Às vezes a gente não acredita que a vida vai continuar depois dessa vida E fazemos escolhas breves que vão ter consequências só nessa vida Não considerando que a nossa vida é eterna, que nós somos espíritos eternos Então sempre seria bom que a gente colocasse Deus em nossas escolhas Colocasse uma pergunta ao nosso pai maior O que eu vou fazer vai me ajudar? O que eu vou fazer é bom para mim? O que eu vou fazer realmente é necessário? E aí com certeza a gente vai ser inspirado Ou tomar a melhor decisão A decisão que vai trazer para mim consequências de alegria De felicidade ou mesmo de tranquilidade Nós precisamos viver como espíritos eternos Não como homens mortais que vamos morrer daqui a uns anos Porque se eu penso na eternidade Eu não vou fazer escolhas que vão me prejudicar espiritualmente Muitas vezes a gente faz escolhas materialistas Em decorrência da nossa ambição ou da nossa vontade aqui nesse mundo E esquecemos que há consequências no plano espiritual Os problemas, eles são degraus para o nosso aprendizado Para o nosso crescimento Então toda vez que surge um problema Surge a oportunidade de encontrar a resposta para aquele problema E essas respostas são muitas vezes desconsideradas As questões espirituais Nós precisamos colocar nas respostas que nós damos para a vida A questão espiritual Que nós somos filhos de Deus E que temos uma eternidade pela frente Aí a gente poderá fazer escolhas e seguir caminhos melhores para a nossa vida E principalmente para o mundo em que vivemos Para as pessoas que vivem conosco E das nossas escolhas elas vão sofrer consequências A escolha das provas Estudando o problema da escolha de provações Da esfera espiritual para o círculo das experiências humanas Imaginemos um campo de serviço terrestre Em que cada trabalhador é chamado A execução de tarefa específica De certo que, aí dentro, vige a liberdade Na razão direta do dever cumprido O servidor que haja inutilizado deliberadamente as peças do arado Que lhe requer devoção e suor Gastará tempo em adquirir instrumento análogo Ou que possa atender a orientação que o dirige O lavrador invigilante que tenha permitido por desleixo A incursão de germes destruidores na plantação que lhe define o trabalho Não pode esperar a colheita nobre Antes que se consagre a limpeza e preservação da leira Que a administração lhe confia O cooperador que tenha a infelicidade de envolver-se no crime Terá cerceada a sua independência de ação De vez que será necessário circunscrever-lhe a influência Em processo adequado de reajuste Entretanto, se o operário fiel da lavoura Satisfaz agora todos os requisitos das justas obrigações A que se vê convocado Sem dúvida, plasma em seu próprio favor O direito de indicar, por si mesmo O novo passo de serviço na direção do futuro Com pleno assentimento da autoridade superior Que lhe faça o roteiro de suas edificações Assim, pois, além do sepulcro Nem todos desfrutam de improviso A faculdade de escolher o lugar Ou a situação em que se deva prosseguir No esforço de evolução Porquanto, quase sempre, é imperioso O regresso às sombras da retaguarda Para refazer com sofrimento e lágrimas Amargura e aflição O ensejo sublime de acesso à luz Se desejas assim A marcha vitoriosa para lá dos portais de cinza Em que o túmulo se te expressa a visão Afessoa-te com perseverança e lealdade ao próprio dever Dele fazendo teu pão espiritual cada dia Porque, para alcançar o triunfo e a elevação de amanhã É indispensável saibamos consagrar-lhes a nossa atenção desde hoje Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier Espírito Emmanuel Onde está o triunfo e o triunfo e a elevação de amanhã Beleza, gente? Então é isso Nossa, muito obrigado Que Jesus nos abençoe Música Música Legenda Adriana Zanotto